Glória a Deus, eu só vou pra você, irmã do Museu Agarete, não foi Deus, Deus te chamou pra você lançar a rede, né, queridos, você que está em casa, uma ótima noite pra você, que está nos acompanhando aí, pelo Facebook ou Instagram da igreja, Deus abençoe a sua vida, ótima noite, em nome de Jesus de domingo, vamos pegar as nossas bíblias, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, pega a sua bíblia e nós vamos abrir a nossa bíblia lá no quarto evangelho de Jesus Cristo, o evangelho escreveu, o evangelista, o apóstolo João, né, o apóstolo João, discípulo de Jesus, né, o evangelho de Jesus Cristo escreveu João, glória a Deus, todos acharam o livro, agora vai comigo até o capítulo, se achou o livro, agora vai comigo no capítulo, no capítulo de número 15, capítulo de número 15, seja aí no seu celular, no seu, no seu táctil, na sua bíblia, vamos lá, eu vou ler, João capítulo 15, capítulo 15, capítulo 15, capítulo 15, capítulo 15, capítulo 15, a partir do verso de número 13, diz assim, eu sou a videira verdadeira, o aflame verdadeiro, e o meu pai é o ladrador, ou o atributor, todo ramo em mim, que não dá fruto, ele, o corpo, e todo ramo, que produz fruto, ele produz fruto, ele o volta, para que produza mais fruto ainda, oito a vós, já estões limpos, limpos, por causa da palavra que eu vos tenho falado, verso 4, permanecer em mim, e eu permanecer em vós, o ramo de si mesmo, o tanto pode produzir fruto, se não estiver na videira, tampouco vós podereis produzir fruto, se não permaneceres em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos, se não permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, se não nada podeis fazer, vou ler novamente, verso 5, eu sou a videira, e vós sois os ramos, se não permanecer em mim, se não permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim, nada podeis fazer, glória a Deus, quando escreveu na palavra do Senhor, gostaria de chegar, a vida do Senhor sempre, vamos dar uma salva de palmas, a gente gostaria da palavra, a gente gostaria da vida do Senhor, sóorer com a palavra, que não esteja com a palavra, a gente se não está naонь hora de ver, onde o Senhor ensina, em nome do Senhor Cristo, a vida do Senhor. Pode-se aceitar, querido. A Bíblia diz que, após a sua última sênia, Jesus, porque Jesus sempre procurou trazer ensinamento e conhecimento para as pessoas. Tanto que 70 conceitos do ministério de Jesus foi ensinando pessoas como viver uma vida em Cristo, uma vida cristã. Porque as palavras do ministério também não usaram na época de Jesus, mas viver uma vida em Jesus. Jesus, quando Jesus faz a sua última sênia, provavelmente, ali com os discípulos, ele se depara com uma vinha no seu caminho, talvez ele esteja vendo orar, ele se depara com uma vinha e a vinha está à sua frente. Ele vira para ensinar os discípulos que estavam seguindo ele e dizem, eu sou a vida e a verdadeira, não é essa a vinha, eu sou. Não que aquilo lá que está diante dos seus olhos era falso, porque era uma vinha, provavelmente, ele estava cheia de cachos de uva maravilhosos, adocicadas, mas quando ele chega, ele diz, não é essa a vinha, eu sou a vida e a vida para o homem, a alegria para o homem, porque o vinho sempre representou a alegria. Então, ele vai trazer para ele, ele vai dizer, eu sou o verdadeiro motivo da sua alegria. Eu sou o verdadeiro motivo para a sua vida. Então, ele vai dizer que o homem é inútil sem ele. Você pode ficar sem comer do cacho de uva, uma, duas, três, uma, depois você passa a compra na feira, mas, sem Jesus, você não pode ficar nem um minuto. Jesus está dizendo, olha, isso aqui é passageiro, no tempo, ele dá, mas eu, no tempo, todo dia forneço alguma coisa para você. E, principalmente, eu sou a fonte da vida. Então, Jesus estava ensinando, dizendo, eu sou a vendeira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, o agricultor. Todo ramo em mim, que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele manda para que produza mais fruto ainda, traga mais resultado para a vida da pessoa. Então, eu já entendo aqui que a pessoa sem Jesus, se Jesus é a vendeira, a pessoa sem Jesus é namorada. Se ela é o ramo fora, Israel, Isaías, capítulo 5, verso 7, diz que a vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Mas o Senhor percebeu que aquela vinda, aquela videira, estava se tornando uma videira improdutiva. Improdutiva. E que, verdadeiramente, eles estavam ligados em si mesmo, mas não ligados em Deus. Porque eles já não pronuncia mais Israel fruto, o fruto do arrependimento, o fruto do conserto, de uma vida regrada por Deus. Pois eles andavam segundo o que era para ser a vida inteira verdadeira para eles, a fonte da vida já não era mais. Estavam corrompidos. Estavam vivendo do jeito que eles queriam, do jeito que Deus queria. Então, por isso que Jesus vem e mostra para o discípulo que Ele é a fonte absoluta para o ser humano. Nós temos que reconhecer que Ele é a nossa fonte absoluta. Que a gente não pode se levantar ou fazer algo por alguém. Ah, eu estou desanimado? Alguém tem que me animar. Eu estou sem força? Alguém tem que dar força para mim? Não. Nós temos diretamente a fonte. E nós estamos chegando na videira que não é verdadeira. Estamos procurando se alimentar daquilo que de repente se alimenta um momento de tempo e depois traz fraqueza. E a videira verdadeira ela, você se alimenta dela e ela produz resultado na sua vida todos os dias. Ela não vai te deixar fraca, ela vai te deixar alegre, ela vai te deixar feliz. Ela vai produzir resultado porque você está em casa dela. tem muita gente ligada em coisas humanas, ligada em coisas falsas, em coisas que não trazem crescimento. Estão ligadas em coisas. Não estão ligadas em Jesus. E eu vou mostrar isso biblicamente para você nessa noite. Jesus estava expressando essa palavra, dizendo que Ele é o lavador. Queremos que vivem uma vida conectada em Jesus Cristo, querido. Se você quer ser um discípulo de Cristo, você tem que estar conectado com Ele. Quer ver? Vamos lá. Diga assim. E todo ramo em mim que não produz ou todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que produz fruto, Ele corta. Ele faz questão de pôrgar, para que produza mais fruto ainda. Se você está ligado em Jesus, você vai produzir mais fruto ainda. Vai ter mais resultado dentro da nossa vida. Não vai deixar de ter resultado. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Ele vai dizer, se você está ligado em mim, você vai produzir frutos. Vai produzir. aí eu venho, trabalho novamente na sua vida, venho, trago você novamente, corrijo você novamente, e aí você vai produzir mais fruto ainda. quanto a vós, já estou eslito por causa da palavra que eu vos tenho falado. Eu abro asco aqui no verso 3, para fazer esse ressalto, desse versículo, que as pessoas em Cristo Jesus, de verdade, ela é limpa pela palavra. Palavra limpa, pessoa. Faz uma limpeza, geral. A pessoa não é mais a mesma que era antes. Se ela estava no caminhado, se ela está fazendo tudo errado, agora não é, porque ela é limpa pela palavra. A pessoa não pode ter a palavra de Deus, esse tamanho diz, na fringeira, do pecado, não é, 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 fazer o que o mundo faz. porque Jesus disse, vocês estão limpo pela palavra que eu tenho falado para vocês. Fecha o asco. A palavra é de Deus. Permanecei em mim e eu permanecer em vós. Permanecei em mim e eu permanecer em vós. O ramo de semeiro não pode produzir fruto se não estiver na vida dele. e tão pouco vós poderes produzir fruto se não permanecer sem mim. Presta atenção. Começa a ter resultado daquela pessoa que tem uma vida regrada em Deus. Frequentar a igreja não quer dizer uma vida regrada em Deus. Tem um monte de gente que frequenta a igreja e faz tudo errado lá fora. Frequenta aquilo lá fora e está fazendo tudo errado. Não adianta nada. Alguém de Deus. Não tem compromisso nenhum com a palavra. E aqui ele diz que quem está em Jesus permanece em Jesus. Seja aqui na igreja ou lá fora. Na frente de um pastor ou fora da frente de um pastor. em casa na escola na faculdade onde estiver ele tem uma vida regrada com Deus Jesus permanece nele e ele permanece em Jesus. Nós vamos ver isso aqui no texto diz assim no verso 5 eu sou a videira e vós sois os ramos se alguém permanece presta atenção nisso igreja você que está em casa se alguém permanece em mim e eu nele olha a diferença olha a profundidade disso se alguém permanece em mim Jesus e Jesus na vida dele não é só que eu sou de Jesus não é aquela música de lá eu sou de Jesus eu sou de Jesus não tem a música assim não é só eu sou de Jesus mas os frutos da sua vida não diz que você é de Jesus os seus atos não diz se você é de Jesus mas falar que é de Jesus qualquer um pode falar até no livro de Marcos capítulo 5 a legião de demônios que estava no no gargareno chegou Jesus filho do Deus altíssimo olha a exaltação Jesus filho do Deus altíssimo se a gente está no ar de fora do cemitério onde seja que foi o encontro não sabemos se foi lá perto do sepulcro perto das águas e a pessoa se escutar lá do lado de fora Jesus filho de Davi que tem um crente lá ou boca você já está pulando aqui Jesus filho do Deus altíssimo eita mano terra é ele mesmo é crente de verdade isso aí até o salvo falou de Jesus filho de Davi conjunte por Deus olha lá chegou até o nome de Deus porque até quando eu pensar na rua a pessoa fala o nome de Deus até se machucar com o tal dedo pra falar fala o nome de Deus como jurar falar ganar o nome de Deus é a coisa mais fácil diz que até no momento que as pessoas mundanas tem um relacionamento com o homem e a mulher diz oh my god oh meu Deus as pessoas falam o nome de Deus como viver esse Deus em suas vidas e Jesus está dizendo aqui que o que é viver uma vida com ele é viver uma vida com ele estar em Jesus e Jesus na pessoa opa Jesus tem que estar em nós não é só eu que está em Jesus Jesus tem que estar na minha vida se eu estou em casa Jesus tem que estar na minha vida conforme eu falo com meus filhos com a minha esposa em casa aonde eu estiver Jesus tem que estar em mim ou Jesus espera um pouquinho que eu vou resolver do meu jeito da minha maneira não Jesus tem que estar em mim se eu estou em Jesus quantos estão em Jesus aqui agora quantos Jesus está com você e em você porque não basta eu falar que estou em Jesus Jesus também tem que estar ninho quanto eu identifico que eu estou em Jesus Jesus está ninho na luta quando eu estou passando tripulação quando eu estou enfrentando melhor a maior dificuldade da minha vida aí eu percebo que eu não só estou em Jesus Jesus também está na minha vida porque eu entendo que todas as coisas que eu estou enfrentando na minha vida está cooperando para aquele que está aquele que é pequenininho vive em mim então eu entendo que ele vai estar comigo na alegria ou na tristeza então não importa o que eu passo o que eu enfrento eu vou estar firme com ele porque ele está comigo ele está na minha vida e ele sabe o que eu preciso necessito posso enfrentar luta ou tempestade jamais eu vou largar a rede jamais eu vou abandonar o barco jamais eu vou desistir do meu casamento da minha família do meu propósito do meu ministério do meu chamado porque eu não sou só em Jesus Jesus também habita em mim se ele habita em mim ele está para realizações do propósito para a glória dele é o que eu estou vendo que Jesus está passando aqui então Jesus diz que não basta só permanecer em Jesus dizer em Jesus mas Jesus tem que permanecer e nós identificamos que Jesus está na pessoa quanto ela dá fruto e aí ele termina dizendo sem mim nada pode fazer a pessoa querido ela pode tentar de várias maneiras dar um jeito na sua vida mas sem Jesus ela não não consegue chegar de um carro tem um louvor antigo que eu não sei de quem quer que diz assim sem Jesus não dá sem Jesus não dá não tem sem Jesus não dá não dá para viver não dá para não dá Jesus é o alento Jesus é o respirar Jesus é o que nós precisamos todo dia da nossa vida se as pessoas entenderem que ela precisa muitas vezes ela vem para a igreja Senhor abre uma porta Jesus abre um corpo Senhor me cura Jesus cura também Jesus alenta com providência o que eu mais preciso é Jesus na minha vida porque quando eu estiver triculoso ou numa dificuldade eu vou saber superar aquele momento de luta na minha vida eu vou saber superar o momento da perda do desemprego das circunstâncias das dificuldades eu vou aprender porque Jesus está em mim eu vou entender o propósito dele na minha vida então não basta então basta dizer que eu estou em Jesus mas Jesus está em mim Jesus está na minha vida ou Jesus está só quando eu estou sendo abençoado então ele diz sem mim nada podemos fazer não podemos fazer nada sem Jesus não podemos fazer nada nada conseguimos nada conquistamos se não tivermos Jesus olha só comigo aqui deixa eu marcar o texto aquele que me enviou estacou aquele que me enviou estacou ele não me deixou porque as pessoas tem a tendência que dizem você quando eu me senti no sol quando a pessoa está passando por o pastor eu me sinto tão sozinho aquele que me enviou está comigo está comigo e ele não me deixou só pois sempre faço sempre faço que agrada quem? quem você tem que agradar quem você quer agradar nessa terra os homens as pessoas ou você preferia agradar a Deus se o próprio Jesus está dizendo eu não faço o que me agrada mas eu faço o que agrada a Deus talvez você faz tanta coisa para tanta gente agrada a tanta gente mas desagrada a Deus você está agradando muita gente tem muita gente agradando sobre uma rede social mas será que está agradando a Deus? será que Deus está alegre com o que a pessoa está fazendo? Jesus estava preocupado em agradar a ele passou bem claro nisso para as pessoas que estavam em sua volta veja só e tendo ele dito estas coisas muitos creram nele Jesus e disse Jesus aos judeus verso 31 que cria nele se permanecer diz no meu ensino verdadeiramente serei os meus discípulos verdadeiramente serei os meus discípulos então todos estavam ali ouvindo a voz de Jesus e recebendo o ensinamento e ele começa olha aquele que me enviou quem te enviou a mim a primeira coisa que eu sempre preocupo quando a pessoa quer se tornar membro da igreja quem te enviou a mim porque quando você convida alguém e ela vem por Jesus e pelo Espírito Santo ela fala aqui eu vou criar raiz agora quando ela vem empurrada por alguém forçada por alguém ela vai ser uma raiz que não vai penetrar na terra e ela não vai na fruta não vai demorar muito ela vai parar dentro do caminho as palavras que vão ser pregadas neste lugar vai cair primeiro nos espinhos depois nas pedras porém o sol vai consumir a semente e não vai produzir tudo mas aquela que e aquele que Deus enviou a raiz vai penetrar não caia nos espinhos nem nas pedras caia aonde diz o salmo primeiro será como uma árvore plantada junto a liveira de água cuja bolha cai na ruxa e na estação própria dá o seu próprio fruto e tudo que fizer prosperará dentro do seu nome do seu nome aí você quem envia é Deus e quem envia Deus enviou não se perde aquele que o pai envia não se perde aquele que o pai envia quem envia se o pai envia não se perde se foi chamado por Deus não se perde se não foi chamado por Deus vai se perder no mesmo caminho quem é chamado por Deus não se perde no mesmo caminho então ele diz verdadeiramente serem meus discípulos e vocês entenderam o que eu estou dizendo para vocês pode vir a tempestade da luta ao vento então ele que me enviou eu tenho convicção disso fui chamado por ele segunda coisa no verso 29 ele está comigo maravilha você pode dar glória a Deus pastor Deus está comigo eu creio estou passando dentro dele mas Deus está comigo muitas vezes está faltando essa convicção Deus me enviou Deus está comigo estou comendo como ovo como pão com manteiga mas Deus me enviou não tenho a carne mas Deus me enviou Deus está comigo Deus está comigo estou passando o deserto mas Deus está comigo Deus a pessoa que tem uma vida arregada com Deus ela tem uma convicção de quem é o Deus que ela serve Deus está comigo pastor o irmão está acontecendo com você Deus está comigo Deus está comigo tem muita gente se derrotando a si mesmo se colocando ao fracasso não consigo não estou fraco não estou desanimado não sei o que foi vai na igreja ah temos os problemas tanta luta é um convite está matando vai matar mesmo até o ano que vem você vai ver um monte de gente morrer ainda mas não é para parar a gente não pode desanimar a gente não pode voltar voltar atrás porque o arreio matamento da igreja vai acontecer e para acontecer você tem que estar filho você tem que estar permanecer no Senhor tem que estar ligado na vigueira você não pode estar desligado por causa de problema por causa de luta por causa disso aquilo ou outro você tem que estar ajudado está difícil o tempo vem a chegada vem os problemas vem a gente está de bem mas você vai dizer Deus está comigo eu não paro não quero que você parar não paro eu quero que você recua eu não vou recuar não quero que você desistir eu não vou desistir porque tem que sair comigo você tem que ter essa compreensão dentro de você e ele está me ensinando aqui me enviou ele está comigo e outra coisa no terceiro ele não me deixou só cheio do céu quando eu estava lendo hoje de manhã eu tive um sonho eu estava me visitando muito em sonho eu tive um sonho que eu estava tentando ajudar muitas pessoas e Deus falou assim nem você sendo um super herói você vai ajudar todo mundo nem você tentando ajudar você não vai conseguir salvar todo mundo porque nem todo mundo quer ser salvo nem todo mundo quer renunciar nem todo mundo quer pagar preço ninguém quer viver uma vida com Cristo todo mundo quer viver uma vida recada na terra mas para viver uma vida com Cristo tem que ter renúncia tem que ter um preço a pagar ele tem que abrir mão de mim mesmo muitas vezes dos prazeres da vida renunciar a mim mesmo para que habite o poder de Cristo em mim e quantas pessoas querem viver isso abrir mão de si mesmo para agradar a Deus ele diz assim eu estou aqui para agradar a Deus então ele passa esse ensinamento aqui que ele nunca me deixou só aprender com Jesus é entender que nos momentos mais difíceis da sua vida você não está sozinho pode ser que o pastor esteja lá pode ser que os irmãos estejam lá pode ser que ninguém esteja lá mas Deus está lá você está lá na sua casa você vamos pegar esse bandido é mais relaxinho aqui você está sentado aí de repente no sofá da sua casa não sei onde você está você está aqui você senta lá meu Deus meu marido meu filho é com dor é a bebida em casa é o os vícios é a dívida é o covid e tantas as dificuldades aí você olha a sua conta de luz a conta de água a luz aumentou olha meu Deus eu não tenho mais recurso aí você mora só permane sozinho eu me sinto desamparado eu me sinto só você está porque você não está sozinho ele não quer se você tem verdadeiramente Jesus você não está sozinho Jesus está com você está passando luta Jesus está com você está passando luta se você estiver comendo pão com manteiga ele vai estar lá ao seu lado do lado do pão com manteiga se você não tiver pão com manteiga se tiver só bolacha de água e sal ele vai lá ao seu lado com bolacha de água e sal e tudo pediu você de um homem de segura tem uma coisa que alguém diz uma vez pra mim diz que o cara foi pra um churrasco e ele comeu bastante carne e linguiça aí de repente ele expulsou lá no expulsando o demônio e o demônio perguntou quem é você você é um putão você acabou de sair da churrascaria e comeu churrasco linguiça ele com churrasco churrasco linguiça você inguça sai do nome de Jesus e o demônio o demônio tem que sair bendito seja o nome do Senhor esse é o que você quer se tem ou não tem ele vai estar lá com você ele vai te deixar só nem desamparado nunca use essa palavra só e desamparado porque mesmo assim querido estamos sentindo soidão de nossa carne mas o Espírito de Deus e o próprio Deus nos acompanha todos os dias da nossa vida nós cometemos um erro muito grave quando dizemos que o Senhor está longe de nós porque o nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe quando você sentir só lembra Jesus está comigo e o que eu faço hoje eu estou fazendo para agradar a Deus procure agradar a Deus não a coisas ou homens agrade a Deus ele diz ele não me deixou só pois sempre faço o que lhe agrada sempre estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor se nós fizermos tudo o que agrada ao Senhor nós vamos ter um resultado gigantesco então aqueles que estavam ao lado de Jesus o que ele ensinava aí ele fala novamente e ressalta se permaneceres em mim e no meu ensino verdadeiramente sereis o mesmo discípulo então quando nós voltamos lá no texto sem mim nada poderes fazer entendemos que Jesus jamais nos deixa só e só com Jesus a gente pode contar muitas vezes você quer contar com tanta gente para te ajudar e um só precisa se fulano estivesse aqui se fulano e só Jesus só Jesus nos ajuda e aí olha aqui interessante Jesus João capítulo 635 diz e ele declara eu sou o povo da vida João capítulo 8 verso 12 ele afirma eu sou a luz do mundo João capítulo 10 verso 9 ele diz ele conclui eu sou a porta do abrisco João capítulo de número 10 verso 14 ele diz eu sou o bom pastor João capítulo 11 verso 25 ele diz ele mesmo ele mesmo deixou a esperança eu sou a ressurreição e a vida João capítulo de número 14 verso 6 ele diz ele mesmo ensina eu sou o caminho a verdade e a vida e agora ele diz eu sou a videira verdadeira pra onde eu vou correr pra onde eu vou correr eu não disse pra onde irei eu Senhor se só o Senhor tem a palavra de vida eterna se coloque a igreja de Jesus não fosse vós que escolheste a mim escolhi a vossa para que vocês vos exigem para que vases de frutos o nosso fundo permaneça a vida que tudo que pedisse em meu nome ao Pai ele vos conceda Jesus eu vos charei mas que frutos Senhor que é que nós produzimos fundos do arrependimento fruto da vontade da eternidade do amor da mansidão sabe que nós nos últimos tempos agora nós precisamos sabe o que? de mansidão irmão ser vanço ser vanço precisamos ser vanço ser humilde precisamos descer na casa do do olheiro dizer Senhor eu sou totalmente dependente que eu digo tem muita gente irmão fazendo coisas que não devem fazer andando onde não deve andar colocando a mão onde não devem colocar e o homem o homem ele é ele ele é um uma vela que ao vento pode apagar em qualquer momento nessa vela quando Deus decide que o homem tem que apagar e essa pele apaga e você não pode fazer nada mas só qual a diferença é que quando se apaga uma luz terrena no corpo e matéria física uma luz gigantesca de um brilho eterno ele é para aqueles que morrem em Cristo Jesus isso é o que nós procuramos na igreja isso é o que nós procuramos em Cristo Deus vai nos abençoar com certeza esse ano ainda com mais situações hoje nós devemos testemunhar aqui de pessoas que estão ganhando dinheiro um mês de trabalho dela em 15 dias ela ganhou mais de um mês de trabalho dela em 15 dias Deus está prosperando temos outro testemunho aqui de livramento o que mais temos aqui nesse local é testemunho do amor e da grandeza de Deus ó você aqui já estamos chegando no meio do ano você está aqui de pé para testificar o quanto Cristo Jesus tem um propósito na sua vida ainda só permaneça dele permaneça não por causa de homens não permaneça por causa de fulano permaneça porque você tem um chamado de Cristo na sua vida que você foi escolhido por Deus e que Cristo abrigue em você quando a gente identifica que Cristo habita nas pessoas o fruto do arrependimento o fruto do Espírito está nela a pessoa obedece a pessoa vive a vida ligada para Deus e ela quer agradar a Deus agrade-me a Deus você não não vai perder ter uma recompensa para você você pode estar passando dificuldade em toda a área da sua vida mas quem não passa dificuldade em qualquer área da vida mas sabe de uma coisa Deus é contigo mas você não precisa acreditar nisso não adianta Deus acreditar em você não adianta Deus falar com você e pedir em você mas se você mesmo não acredita que Deus é com você quando você está passando por outra você está acredito que Deus está com você no meio que você está passando vendo que Deus está no meio do vento peço eu quero orar com a sua vida eu não sei como você chegou aqui nesta noite mas eu sei como você vai sair aqui nesta noite sair aqui mudado transformado com um pensamento melhor com um pensamento redato da bênção de Deus sobre a sua vida saber que em primeira coisa ele te enviou a este lugar ele te enviou para você a cada dia afirmar as suas raízes segunda coisa primeiro foi ele que te enviou segunda coisa ele ele está colatindo com você conectado com você terceira coisa você tem que entender que Deus é com você quando você chegar de casa hoje você que está em casa não importa Deus é com você ali você pode estar ali tem que estar ali do seu lado Deus é com você Deus é com você vai querer o pai amado em nome de Jesus nós estamos aqui para fazer o que agrada o Senhor nós saímos da nossa casa para agradar o homem desistido mas para agradar o Senhor Deus da salvação Deus eterno Deus que não mudou é o mesmo o homem que hoje é eternamente eu não preciso convencer ninguém aqui Senhor mas ela precisa convencer a si mesmo ela precisa se convencer ela precisa de estar convencida quanto o Senhor o ama o quanto o Senhor se preocupa com ela com ele o quanto o Senhor tem investido na vida dela e na vida dele o quanto sobrou o Senhor Deus e quanto livramento o Senhor Deus quantas coisas o Senhor fez por nós vai em nome de Jesus pode ter entrado aqui desanimado desanimado mas eu sei que o Senhor é Deus que restaura abismos eu sei que o Senhor é Deus que meu Deus trata a alma espírita pura restaura e renova porque o Senhor é o nosso Deus o Senhor é o nosso pastor o Senhor a porta do abismo o Senhor olha Deus o Senhor é o nosso Deus volteamos em viva abençoa o meu Senhor das filhas o casamento da família Deus transforma dessa pessoa liberta 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 dessa pessoa liberta dos vícios eu não posso libertar homem algum mas isso é quando chega liberta o homem e quando o Senhor liberta liberta para o propósito para o plano quando o Senhor liberta cura o homem liberta cura para o propósito vai o nome de Jesus vai para o poderosa no casamento da família dos filhos trata a alma espírita essa pessoa que chegou aqui por isso da alma trata a alma dessa pessoa pensando no domingo da família o Senhor o Senhor é Deus e não escolhe título o Senhor é amigo da família não o Senhor cura cura o paraíso cura o cego meu Deus cura o banco o Senhor abre os olhos do cego o Senhor dá ouvido a quem que não ouve porque o Senhor escolhe o título de um público para obter milagres o Senhor nunca fez isso escolher o título de alguma coisa para obter milagres o Senhor o Senhor chegou e disse a tua fé de salvo a tua fé de currô se milagres arco o Espírito santo em povo também enche as propriedades do Espírito santo nesta noite se o Senhor tem que obter a alma obter a igreja de nossa mente na alma que é Deus o Senhor que vale o Espírito da alma e do Espírito no nome da mulher do coração é o Senhor confrita de milagres é o Senhor que opera de apatia de ansiedade que essa pessoa meu Deus tenha produzido o campo do Espírito no caminho da dignidade de dignidade de amor meu Deus porque sabemos que confunde o Espírito com a paciência seu orgânico sabemos que alcançaremos os propósitos do Senhor o Senhor nos terá se agir para guardar e cuidar e nós faremos isso em nome de Jesus nossa graça a partir de nossos filhos e lutaremos até o último dia de fogo da nova e da senhora aqui é o último dia do fogo da nossa vida se a gente tiver esse alto que nos estados vai ser o tipo que o Senhor está conosco e tem que conseguir o nome do Senhor e tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar o de desprezo me tomar o de desprezo que seja a situação ou o de desprezo o de desprezo o de desprezo